São estes os temas em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Académico e Tondela empatam em Casa dos Bês de Sporting e Benfica. Académico a 0 em Alvalade, o Tondela a 2 no Seixal. Divisão 2001 com goleada das antigas no Nacional do Futebol Feminino, venceu por 21 a 0. Tondela não descola do Inter no Nacional dos Júniores, Académico venceu em Oliveira de Frados. No Nacional de Iniciados, o Académico de Viseu ultrapassou o Rupeses na classificação da Série C. Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Académico de Viseu e Tondela regressaram de Lisboa com um ponto na bagagem. As duas equipas de Viseu defrontaram os Bês dos dois grandes da capital. No Seixal frente ao Benfica B, o Tondela empatou a dois golos. Dali e Tiago Barros marcaram os golos que valeram o empate e mais um ponto para as contas do Tondela que assim somou dois empates nos jogos com os Bês de Porto e Benfica. O Tondela subiu ao 9º lugar com 18 pontos. Na próxima jornada, sábado, o Tondela recebe o Atlético. Quanto ao Académico de Viseu, defrontou em Alvalade o Sporting B e empatou 100 golos. Depois dos três pontos somados no jogo com a Univarense, mais um precioso ponto para as contas dos academistas. O Académico está agora no 21º lugar com 10 pontos, mais 4 que o Trofense, que continua em último. Na próxima jornada, sábado de manhã, o Académico joga pelas 11h15 com o Porto P no Fontelo. Mais um jogo para seguir com o relato na Estação Diária. No Nacional de Promoção em Futebol Feminino, Viseu 2001 alcançou uma vitória histórica frente ao Fienges. Não pelo significado do triunfo, nem pela valia das adversárias, mas pelo resultado final. 21 a 0 para as Vizienses. Viseu 2001 que assim manteve a liderança com 9 pontos em três jogos. A liderança que partilha com a Pasteleira, que nesta jornada venceu no Morteuense. Na próxima jornada, as Vizienses vão jogar ao Canelas 2010, equipa que ainda não pontuou nesta Série B. Na Série C do Nacional dos Júniores, Anadia e Tondela não desarmam nos dois primeiros lugares. Jornada 8 e mais uma vitória, Tondela debutou em casa humilhada por 5 a 2 e continua no segundo lugar de geral. Apenas um ponto do Anadia que ganhou ao Líria e Marrazes por 6 a 2. No derby distrital, o Académico de Viseu venceu em Oliveira de Frados por 2 a 1. A classificação Anadia está na frente com 22 pontos. O Tondela é segundo com 21, o Académico de Viseu subiu ao sétimo lugar, agora com 7 pontos. E Oliveira de Frados caiu para a oitava posição com 6 pontos. A próxima jornada, o Académico de Viseu recebe o guarda. O Tondela joga no Líria e Marrazes e o Oliveira de Frados vai à Anadia Lhada. No Nacional de Iniciados, jogou-se a jornada 9 com o Académico de Viseu a vencer em Castro Teiro. Por 3 a 0 e a subir ao 6º lugar, sendo agora a melhor das 4 equipas de Viseu nesta Série C. Isto porque o Repesenses foi debutado em casa pela Oliveirense por 3 a 1 e caiu para o 7º lugar com os mesmos 10 pontos do Académico. Mais abaixo vem o Lusitano que perdeu na São Joãoense por 3 a 1 e continua no último lugar com apenas 5 pontos. No fundo da tabela está o Crasto com apenas 2 pontos. Na próxima jornada, o Lusitano joga no Taboeira, o Académico de Viseu vai à São Joãoense, o Repesenses recebe o Feirense e o Crasto joga em casa com o Gondemar. Assim ficaram contadas as principais histórias do Desporto.